Eu lembro que você falou Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Teléfono e toca E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Que você jurava não ia esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Os lindos momentos, só eu e você Você jurava não ia esquecer Será que foi tudo Será que foi tudo uma grande ilusão? Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Ela espera e não desespera Na beira do caio Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe Que os homens de branco Estão pra chegar E em câmara lenta Ela tenta A vida ganhar E em câmara lenta Ela tenta A vida ganhar Teu olhar impieto Vacila em qualquer direção O seu corpo empinado O seu corpo empinado Desfila na escuridão Ela é uma estrela Que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do caio Ela é a mulher maravilha Ela é a mulher maravilha Ela é a mulher maravilha Da beira do caio Ela é a mulher maravilha Fim de mês É a hora e a vez É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai Lavando as mãos Milhões em presente Um instante Se torna mocinha Do interior Um alguém com a pureza De quem Nunca teve um amor Um alguém com a pureza De quem Nunca teve um amor Como pai Pergunta ao pai A filha querida Ele quer Saber como é Que está sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha Como secretária Da beira do caio Que trabalha Como secretária Da beira do caio Como pai Pergunta ao pai A filha querida Ele quer Saber como é Que está sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha Como secretária Da beira do caio Que trabalha Como secretária Da beira do caio Que trabalha Como secretária Da beira do caio Que trabalha que trabalha Como secretária da beira do caio Que trabalha como secretária da beira do caio Que trabalha como secretária Oh meu amor, meu bem não chora Diz para mim, o que quer darei agora Oh meu amor, meu bem não chora Diz para mim, o que quer darei agora Se eu ficar sem você, meu amor, eu vou morrer Por favor não se vá, não me faça e sofrer Por favor não se vá, não me faça e sofrer Eu esperei tanto tempo, por esse momento não aconteceu Por favor não vá embora, confesso agora, sou todo em seu Por favor não vá embora, confesso agora, sou todo em seu Oh meu amor, meu bem não chora Diz para mim, o que quer darei agora Oh meu amor, meu bem não chora Diz para mim, o que quer darei agora Se eu ficar sem você, meu amor, eu vou morrer Por favor não se vá, não me faça e sofrer Por favor não se vá, não me faça e sofrer Eu esperei tanto tempo, por esse momento não aconteceu Por favor não vá embora, confesso agora, sou todo em seu Por favor não vá embora, confesso agora, sou todo em seu Oh meu amor Por favor não vá embora, confesso agora, sou todo em seu Você não devia ter feito o que fez Prometeu não errar, e errou outra vez Me sinto envergonhado Me sinto envergonhado, perante os meus amigos Todos eles sabem, o que você fez comigo Saia já dessa casa, não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara, nem quero despedir Meu caminho agora, é bem longe do seu Tudo que existia, entre nós morreu Vai embora daqui, não quero mais te olhar Desenvolvido Desenvolvido Desenvolve o teu caminho, para outra chegar Não sou impiedoso não, mas assim tem que ser Essa é a estrola pra quem nessa vida não sabe viver Saia já dessa casa, não fiquei mais aqui Nem olho pra minha cara, nem quero despedir Meu caminho agora é bem longe do seu Tudo que existia entre nós morreu Vai embora daqui, não quero mais te olhar Deus ocorre o caminho para outra chegar Não sou impiedoso não, mas assim tem que ser Essa é a estrola pra quem nessa vida não sabe viver Não sou impiedoso não, mas assim tem que ser Essa é a estrola pra quem nessa vida não sabe viver Não sou impiedoso não, mas assim tem que ser Moça Me apaixonei por você Agora eu vivo a sofrer Porque você não me quer Sinto uma vontade louca de beijar a boca de quem tanto amei E hoje a dor se foi embora E o que resta agora é tentar te esquecer É tentar te esquecer Pra esquecer a dor que sinto E sair deste castigo Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Ah, se eu pudesse agora Tê-la de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto E sair deste castigo Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu De hoje em diante querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la Fui buscar no deserto além Já estava fazendo seis anos Que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos Que eu não falava mais com meu bem Eu me encontrei No deserto sozinho a vagar Eu solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu já vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento Desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quemкра Eu só vou gostar de quem gosta de mim Em diante querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar num deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu me encontrei num deserto sozinho a vagar Eu solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em dia, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em dia, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em dia, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em dia, eu só vou gostar de quem gosta de mim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL